Você se lembra que no último vídeo da Sociedade S eu falei pra vocês que eles estão preparando mais uma surpresa? E eu não podia falar nada! Se você não sabe do que eu tô falando, na descrição do vídeo tem a playlist com todos os vídeos. Ao todo serão cinco, esse é o quarto. E é muito importante que você assista se você quiser também ter sua vida transformada. Então o link na descrição da playlist, clica lá, assiste desde o primeiro, é rapidinho e chega até aqui. Agora, se você já sabe do que eu tô falando, pode continuar. Então galera, no último vídeo eu falei pra vocês uma das coisas que a Sociedade S, ou seja, a Saga. E de como ela vai transformar a vida de vocês. Então, continue o desafio. O desafio está na descrição do vídeo e acaba no próximo final de semana. Então esse é o penúltimo vídeo, nós teremos ainda mais um vídeo, que será o último, falando aí quem vai ser o grande... quem foi, na verdade, o grande vencedor dos desafios. Lembrando que nós teremos duas pessoas. E essas duas pessoas irão para a Comic Con com tudo pago, hotel, hospedagem, passagem... E vale lembrar, né? A Saga, aquela escola de games e que está vindo pra Goiânia, já valorizando a galera daqui. Então é o seguinte, velho, continua o seu desafio aí, chama quanto mais amigos, chama a galera pra te ajudar aqui, velho, de Goiânia, tá ligado? Pra te ajudar a fazer os desafios. Porque quanto mais galera te ajudando, mais chance você tem de terminar o desafio primeiro e ganhar essa passagem, hospedagem, tudo pago para a Comic Con com um acompanhante. Lembrando que serão dois vencedores, ok? E cada um irá levar o acompanhante para a Comic Con. Tudo bem, agora é o seguinte, tem um novo link na descrição. É um desafio ali, um extra pra vocês, tá? Que é o seguinte, galera, a Saga, ela preparou uma surpresa a mais para esses dois vencedores, tá bom? Além de ir pra Comic Con com tudo pago, com um acompanhante também, ele irá ganhar, mas cada um, na verdade, irá ganhar uma coisa que... Realmente, velho, vai transformar a vida de vocês, tá? Quer saber o que é? Eu sei o que é, mas eu não vou falar, eu não posso falar. Então, esse outro desafio que é mais tranquilo, até rapidinho você consegue. Você vai saber o que a Saga vai fazer pra transformar também a vida dessas duas pessoas. Link na descrição. Faça esse desafio extra pra você desbloquear o que é esse novo prêmio que vai transformar a vida dessas duas pessoas. E eu tô torcendo muito para que você seja essas duas pessoas. E lembrando, tá, que isso tudo é pra galera de Goiânia, tá? Vale pra galera de Goiânia. E se você não é de Goiânia, não fique triste. A Saga, ela tá indo para todo o Brasil, velho. Então, fique atento que quando ela pôr pra sua cidade, com certeza ela vai fazer também as paradas épicas pra vocês. A Saga sempre entra na cidade valorizando a galera da vida. Então, fiquem atentos. E se você não é de Goiânia e quer ainda fazer os desafios, faz, cara. Divertido de qualquer jeito, eles fizeram umas paradas grabolantes aí. Então, faz o desafio, pra ver se é legal. Vamos ver até onde você vai chegar. Bom, galera, eu realmente torço pra que vocês façam também esse novo desafio, o desafio extra. Porque vale muito a pena vocês descobrirem qual é o outro prêmio que a Saga vai transformar a vida de vocês. Vale muito a pena. É verdade, vale a pena. Bom, esse é o penúltimo vídeo. Eu vou voltar com o quinto vídeo, provavelmente no próximo final de semana, já com a galera vencedora. E eu tô torcendo muito por vocês aí e tal. Eu tô muito ansioso pra saber quem vai ser os dois grandes vencedores desses desafios. Então faz, galera. Manda ver. Chama os seus amigos. É reta final, cara. Boa sorte. Gambater. Dê o seu melhor. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até daqui a pouco mais vídeos no canal. Ou até amanhã com mais vídeos no canal. Um bom domingão. E uma semana abençoada pra você e a família de vocês. Desejos também da Saga Squad Game. Corre, galera. Dá tempo. Um forte abraço. Tamo junto. E fui! Boa sorte. Meus morcegos e minhas morcegas. Da League of Shadows.